Agora olha o desespero de um pai para salvar o filho num assalto. Gente, aconteceu na região metropolitana da capital. Ele está saindo do carro ali, ó. Ele está no carro e tem uma criança, não dá para ver direito na imagem, tem uma criança ali no banco de trás. Ele sai do carro para comprar alguma coisa na distribuidora de bebidas e deixa a criança lá dentro. Agora, atenção na bandidagem. Está vendo esses três ali, o trio? Dois homens e uma mulher? Olha agora! Agora, um deles vai sacar a arma, já aponta e fala parado, parado, que a gente quer ganhar o teu carro. Só que eles não viram que tinha uma criança lá dentro, minha gente. Eles abrem a porta, daí que eles se tocam que tem uma criança. Esse homem até insiste, né? A vítima, o homem, o pai ali, insiste. Não, deixa eu pegar meu filho, deixa eu pegar meu filho. Aí eles finalmente deixam ele pegar o filho e saem com o carro. Vão embora com o carro roubado. Eu quero pedir a sua ajuda. O veículo é um Space Fox, placa AWB-8I-09. AWB-8I-09. E a mulher que estava nesse assalto, a gente conseguiu uma imagem aproximada dela. Se você sabe, também pode mandar mensagem para a gente. Sabe onde está esse carro? Viu essa placa por aí? Manda mensagem para a gente também no 3091-9066. Manda mensagem para a gente também no 3091-9066.